Fala meus queridos, tudo bem? LucasRK falando aqui, PES 2020, primeira gameplay aqui, eu já joguei um pouquinho do jogo, tinha baixado a demo pra ver como é que tá, já instalei o patch aqui do Vini Extreme, é o melhor patch pra PS4 que existe, na verdade não é um patch, é um option file né, que ele licencia todos os times e seleções, coloca uniformes, emblemas das competições, acrescentou a Bundesliga, tem muita coisa muito bacana velho, é o melhor patch, mais completo que tem pra PS4, vamos fazer uma simulação do jogo de hoje a noite aqui, jogo atrasado do Brasileirão, Palmeiras e Fluminense, Palmeiras vai estrear hoje esse novo uniforme 3, feito por mim mesmo, eu passei pro Vini e ele já colocou, o do Fluminense acredito que seja da Konami, mas eu fiz também, em breve a gente vai acrescentar também, tá, escalações atuais, eu dei uma mexida aqui no Palmeiras, pra deixar atualizadinha, com o Vitor Hugo já na zaga, já coloquei o Ramires, o Luiz Adriano e o Fluminense, é, Konami vai precisar atualizar, ainda tá com tal de mascarenhas no gol né, mas tem ali o Gilberto, o Ganso, eu não sei o nome de todos os jogadores do Fluminense, mas acredito que esteja parcialmente atualizado, licenciado né, então vamos lá pra essa gameplay, só pra avisar, eu tirei alguns marcadores aí, só pra tentar deixar mais próximo a realidade, vai ficar basicamente só o placar e o cursor do jogador que eu tô usando, tá, então eu vou dar uma cortada no loading aqui, nem precisou cortar velho, fica com a apresentação aí, Já em campo a coisa promete ferver com os dois times e busca da retória desde os primeiros momentos do jogo, coisa linda hein, a torcida já se esparramou aí pelos dois setores da reuniada e ele está fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. A casa do Palmeiras, um dos mais modernos estádios do país e como sempre tomada pela cor verde. Hino do Brasileirão, É, Konami promete pra esse PES, hein, formação atual do Palmeiras, O Fluminense, assim como outras escalações, o Vini vai atualizar, depois que sair a atualização ao vivo do PES, né, sai no dia 12, atualização ao vivo, e depois disso ele vai atualizar os eventos também. Estão faltando uns prédios aí atrás, né, Konami? Mas tá bom. Vambora! Só pra avisar, eu tirei então os marcadores, tentar deixar mais próxima a realidade possível. Será que sai? Será que sai? Será que sai? Chega o gol aí, Fih? Não, ninguém foi na bola. Tá bom. Essas dicas feias do PES, né? Meu Deus. Gilberto Júnior, Matheus Ferraz, Gilberto Júnior, Matheus Ferraz. Então tá roubando a bola. Foi, foi. Abriu ali pela direita. Agora é com o Scarpa. Porra, tentou, velho. Ele mandou a bola pra frente. E agora, e agora, Zaga? E agora, quem chega? E a bola chegou nele. Tentou o passe. Chutão pra frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. A posição é boa. Chutou. Boa. Tomei. Pentei cortar, achei que o cara ia cruzar, velho. Botou a bola na frente. Arrancou e não descepeçou. Tem que tomar cartão, hein, cara. Tá incitando a violência aí, bicho. Não pode comemorar assim, não. O golaço. Muito bonito. Vamos lá, ver se a gente vira. Fazer o Palmeiras ganhar. O Palmeiras ganhou um jogo só depois da Copa América, velho. Tá foda. Deixem aí nos comentários o que vocês estão achando do PES. Eu pretendo trazer algumas séries aqui da Master Liga, do Rumo ao Estrelato. Ei, Bruno Henrique. Desarmou o adversário e saiu com ela. Tá na dificuldade mais alta, tá? Jogou na frente pra ver o que dá. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais pra passar essa bola. Estragou tudo. A bola saiu. E se saiu é tiro de meta. Isso aí, Juizão. Tiro de meta mesmo. Vem, moçada. Vem, vamos sair tocando. Nada de chutão lá, Felipão, hein. Diogo Barbosa. Boa antecipação ali. Matou a jogada do adversário. Ele deu um chute forte pra frente. A metida de bola pela direita. Henrique. Dudu. Olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. O jogador dá uma deslizada no campo ainda, né, velho? Os caras não corrigem isso, velho. Putibu com seus passes bons. Ele tem espaço pra jogada. Não tem dúvida nenhuma. O que é isso? O que é isso? Juizão, falta a minha, velho. Olha lá, mano. Meu Deus, Juizão. O que é isso? Sério, anjos? Nossa, tava mesmo. Mandou lá pro ataque. Está em boa posição. Chegou na marcação e recuperou a bola. A zaga tava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Isso aí não é falta, né, Juiz? Juizão pra variar, sempre ajudando o CPU, velho. Ganso procurou alguém ali na frente. E lá vem ela. Sata. Fez o lançamento pra frente. A defesa não está de bobeira. Bola enfiada entre a marcação. Recebeu em boa posição. Vem a batida. Que isso, velho. Bola na rede. Será que vai ser pareio? Dois pontos na frente. É, cara, velho. Pra vocês terem uma ideia, faz um tempão que eu não jogo o PES, velho. Em 2019 eu quase não joguei, só fiz o uniforme. Estamos agora com 2x0 no placar. Tá 2x0, tá bom, mas... É. É, vamos ver se a gente recupera aí, né? Tá tenso, hein, Parmeiras? Tá tenso, hein? Tá tenso. Vamos ver se a gente faz um golzinho logo de cara aí. Tivemos sem buscar um gol, tenta empatar, jogar mais, enfim, fazer mais um desafio no primeiro lugar. A doce é rafo. A batida! Gol! Tá lá, escarpinha! O time voltou bem mais ligado no começo. Tá lá, batida de primeira, golaço. Diminuímos, hein, diminuímos. Vamos virar esse jogo, velho. Vamos virar esse jogo e o Palmeiras é o time da virada, hein. A desvantagem agora é só de um golzinho. Agora sim, é outro time no segundo tempo. Pode ser um outro jogo. Chegou junto, roubou a bola. Lançamento por entre a defesa, Gustavo Escaro. Golaço, rapaz do céu! É, filho, vai ter virada, hein. Vai ter virada no Allianz, hein. Gelaço. Tem tempo, dá pra virar. Vamos lá, Palmeiras! Galera, quem puder curtir, compartilhar, se inscreve no canal aí, é de graça, velho. Um segundinho e já tá tudo feito, bichão. E aí vocês não sabem como vocês me ajudam com isso, cara. Aí vamos trazer mais conteúdo de PES aí, vamos deixar o canal bem movimentado com o PES. Enfim, a gente tem um jogo de futebol que dá vontade de jogar, velho. Cois de anos, só fazendo uniforme no PES. Vamos lá, Scarpa, nome do jogo. Colasso. Colasso. Passou pelo marcador. Agora é a vez de Scarpa. Tá fazendo uma jogada de efeito, ainda não deu muito certo. Ah, bateu o desespero do Flu, hein. Bateu o desespero, vai tomar virada, hein, Juizão. Encerrado, filho. Acho que você não pode dar espaço pro cara pensar, nem pensar em respirar, né. Então se você deixa muito em distância, sem dar o bote, o cara pode criar alguma coisa. Se o cara seja ruim, aí a natureza cuida dele. Não pode deixar o cara com liberdade. Isso não pode. Matou o Serraço. Agora é a vez de Scarpa. Chegou no carrinho, mas pegou só a bola. Segue o jogo. Serra, Rafael. Diogo Barbosa. Henrique. Olha a bomba. Cara, tá muito realista, velho. Tá muito realista o pass. Você tem que ir. Vai, Scarpa. Golaço. Golaço. Scarpinha tá moendo hoje, meu filho. Scarpinha tá moendo. É o dono do jogo, é o nome do jogo. Palmeiras não tímida virada, rapaz. Respeita que é que é Parmeira. Aquela torcida linda do Petsch. Ó, Felipe Melo com a sua classe, Scarpa, cortou. Felipe Melo quase atrapalhou ainda ali, hein. Cara, golaço. Golaço. Vamos lá. Agora segurada, uma equilibrada. Que agora entra o handicap em ação, hein. É Scarpa. Aperta. Boa. Queima no Petsch é mais você cobrir os passes, cara. Não adianta ficar correndo igual bobo pra dar bote, não. O esquema é cobrir o passo do cara, marcar a tentativa de jogada do time. Diogo Barbosa. Parece que é tarde, né? Mas pelo menos a defesa tá mais organizada. Ó lá, tá vendo? Você marca o passo, os caras não sabem pra onde vão passar e tem que voltar o jogo. Dá chutão. Ah não, era lá no fundo, né, velho. O técnico precisa puxar as orelhas, as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito bem como se já tivesse acabado o jogo. Eles estão administrando o placar, mas o placar não é bom. Você vai jogar um pouco mais à frente, tem mais ousadia. O Fluminense vai tentar aprontar no finalzinho, hein. Luiz Adriano tenta o lançamento. O jogo não acabou ainda, a defesa tem que tá mais ligada. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Vamos dominar a bola, segura a bola. Cara do céu, como sou ruim no drible do pés, velho. Ai, ai, ai. Boa! Ganhamos! Ganhamos! Rei da virada, lá troféuzinho já. Galera, espero que vocês tenham gostado aí da gameplay. Na próxima semana eu vou começar séries aqui da Master League. Do rumo ao estrelato. E vou também começar a demonstrar os kits que eu vou fazendo. A instalação aqui no PS4. Ver como é que fica. E o download sempre lá na página. Com os esquemas já demonstrados lá. Certo? Um grande abraço pra todos. Se puder, deixa o like, curte, compartilha. Faz tudo aí, mostra pra mãe, pro vizinho, pro tio, pro avô. Aquele avô que gosta de futebol. Se inscreve no canal aí. Aquele abraço, tudo de bom. Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! Obrigado.